O jogo assim a gente não gosta, né? A gente queria despedir com a vitória, né? Mas o Cruzeiro focou muito na Libertadores e não conseguiu dar o mesmo gás no Brasileirão. É, não foi a despedida do Mineirão em 2018 que o cruzeirense queria. Todo mundo esperava a vitória para fechar o ano com chave de ouro. Eu queria que fosse uns 3x0 para o Cruzeiro. Mas o Flamengo tinha Everton Ribeiro. O baixinho, que deu tantas alegrias ao torcedor do Cruzeiro entre 2013 e 2015, estava iluminado. Logo no começo do primeiro tempo, ele deu um belo drible em Egídio e marcou um golaço em Fábio. Logo também, no início do segundo tempo, ele recebeu o de Willian Arão e mandou de fora da área para a rede. Sempre é bom estar aqui e hoje, contra, fui fazer o gol e ajudar a minha equipe, que é sempre o mais importante. O Cruzeiro não marcou na despedida e perdeu por 2x0. Foi um jogo bom, cara. Se a gente... Acho que o primeiro gol desestruturou um pouquinho ali, né? Na jogada individual do Everton, mas eles estão muito mais motivados. Se falar que não está, é loucura. Nossa, achar que não. Nós enfrentamos uma equipe grande. O adeus do Mineirão, nesta temporada, teve fim nada agradável. O Cruzeiro perdeu a quarta partida no Campeonato Brasileiro jogando em casa. A explicação é que depois da conquista da Copa do Brasil, o time jogou no ritmo mais tranquilo. Depois do título da Copa do Brasil, a gente tem um relaxamento maior. Não saímos com a vitória, mas saímos daqui do estádio satisfeitos pelo ano. Muito grato pelo torcedor. O Dedé falou muito certo, né? Depois de uma vitória sensacional do Cruzeiro, né? Esse ano de 2018, pra gente fechar lá a Copa do Brasil. O jogo de hoje não tem um ganho pra gente tão importante, né? Mas foi um bom jogo, o time tá recuperando. No final do jogo, uma mensagem de despedida do Mineirão para o torcedor celeste que tanto festejou em 2018. Olha só, evidentemente que a gente não fica satisfeito, né? Com a derrota do Cruzeiro, mas a entrada do Fred nesse time, nessa reta final, foi muito importante. E isso pode ser feito com muita tranquilidade, porque nós conquistamos o ex-campeonato da Copa do Brasil. E aí o Cruzeiro pôde mexer em algumas peças, testar outras formações com o Sidney Lombo. Estou satisfeito com a temporada, repito, não tô contente com a derrota, mas valeu a pena pela experiência e por mais um treino de luxo do nosso Cruzeiro. E o América venceu no Independência e continua.